Mais vivo do que nunca, da porta de casa, José Aparecido observa o tempo passar. Cuida das galinhas de estimação e das plantações que tem no quintal. Aquela típica vida de um senhor de 67 anos e aposentado. Ops, aposentado, mas nem tanto. Lá consta que eu sou falecido desde 2000, né? E descobriu a triste notícia quando teve que ir pessoalmente tirar um extrato da folha de pagamento da Previdência. Aí constatou que realmente eu constava como falecido. Aí eu fiz o, como se diz, reativei o benefício, ativamente o benefício. E até hoje não tive resposta, disse que está fora do sistema ainda. Diz que ainda não caiu no sistema. E eu estou aguardando cair no sistema, até hoje. Ele conseguiu o benefício em 1998, depois de trabalhar a vida toda como operador de máquinas pesadas. E ele recebeu a aposentadoria normalmente até dezembro do ano passado. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que o José todo ano faz a prova de vida que todo aposentado deve fazer para provar que está vivo e que pode continuar recebendo dinheiro. Está aqui os documentos que comprovam e também as declarações de imposto de renda do idoso. Só que lá no sistema do INSS diz que ele morreu na data de 9 de setembro de 2000, há quase 19 anos atrás. Mas vem cá, como é que uma pessoa que morreu nessa data continuou recebendo benefício até final do ano passado? Eu recebi até o pagamento de dezembro, eu recebi normal, e eu já estava morto desde 2000. Vamos supor, se a pessoa está morta, não tem pagamento para aquela pessoa, e bloquearam agora, porque eu fui lá. Porque eu mesmo sabia que eu estava falecido. Há 20 dias, a família levou toda a papelada ao INSS. E também levou o José Aparecido vivinho da Silva. Mas ninguém dá previsão de solução. E enquanto isso, as contas, que também estão mais vivas do que nunca, se acumulam. As coisas não são fáceis para nós. E ele precisa receber, precisa pagar as contas. Está tudo atrasado. A viúva de marido vivo também é aposentada. Mas não recebeu o salário de dezembro. Está difícil? Temos uma neta que é especial. Ela só toma leite especial. Está tudo pendente disso aí, né? Então, eu acho que as autoridades precisam rever esse caso aí com urgência e com carinho também. Ele também tem empréstimo consignado na folha de pagamento e não sabe o que vai fazer se a confusão não for esclarecida. Agora é torcer para o sistema descobrir logo o que todo mundo já sabe. Eu estou vivinho da Silva. Eu estou vivinho da Silva.